Olá meus amados, hoje é dia 23 de janeiro e nós estamos aqui, perseverantes, na nossa novena dos três meses com São José. Que alegria ter você aí do outro lado e juntos percorremos esta jornada destes três meses, acompanhando a Sagrada Família. Iniciemos o dia 23 de janeiro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta novena, vamos fazer o nosso pedido a São José. Coloque neste momento a graça que você precisa alcançar das mãos poderosas e intercessoras de São José, junto a Jesus Cristo por nós. Peçamos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade. Oráculo do Senhor. Isaías 37, 34 Desviamos de Jerusalém e seguimos nosso caminho, e foram mais alguns dias de viagem e cansaço. Eu percebia que, embora o burro humilde seguisse firme, já dava sinais de esgotamento físico, e também já estávamos em nossos limites, mas nada nos tirava. A alegria que nos movia. Na entrada de Nazaré, paramos um pouco e contemplamos a cidade a certa distância. Maria desceu do humilde, com Jesus no colo. Então nos abraçamos e ela disse a Jesus, Meu filho, esta é a nossa terra. Então seguimos caminhando. As pessoas nos cumprimentavam com sorrisos nos lábios, talvez se perguntando a razão de ficarmos tanto tempo longe. Chegamos à frente de nossa casa, e imediatamente, Marta veio correndo em nossa direção. Antes de nos abraçar, ajoelhou-se no chão e disse, Louvado seja Deus, que ouviu as minhas preces. Marta nos abraçou e tomou Jesus no colo, levantando-o para o alto e rodopiando. Jesus ria de tanta felicidade. Marta e sua família haviam recebido o aviso que demos antes de nos exilarmos no Egito. Por esse motivo, ela cuidou de nossa casa todo esse tempo. Reflexão. Olhe para sua casa, para os que convivem com você. Pois foi ali, com aquelas pessoas, que Deus o plantou, para que um lar fosse construído. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga agora os nomes dos membros da sua família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, Sagrada Família, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.